Bom dia a todo mundo, muito obrigada pela presença de vocês, alguns convidados, você que já já vai estar tendo uma full time, né? Que ganhou no sorteio. Eu vou primeiro começar a explicar um pouquinho quem eu sou, porque a gente tem muito pouco tempo de contar um pouquinho do nosso histórico e eu acho importante até vocês entenderem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e o valor do Media Training. Eu tenho o bacharel em jornalismo, mestrado em jornalismo pela American University, eu vim para cá com 21 anos, então toda a minha formação acadêmica é em Washington. E em seguida eu fiz a carreira contrária, porque eu me tornei correspondente em Washington e não no Brasil. E me tornei, comecei a escrever para várias revistas, ganhei o Prêmio Abril logo no início que eu comecei a trabalhar e aí fui, foi um caminho meio que natural do impresso, eu fui para a Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes que foi minha escola, eu fui para a Rádio CBN, da Rádio CBN, o caminho natural foi a Globo News. E aí na Globo News foi a minha, a maior parte da minha carreira, eu fiquei na Globo News fazendo no Conta Corrente, fazendo o mercado financeiro, o economia internacional, e aí eu comecei a ver, em 2005, fiz o mestrado em 2003, e comecei a ver a necessidade de formar novos jornalistas, porque eu estava vendo a qualidade do jornalismo, que é a minha paixão, caindo muito. Então eu vim para Miami, queria também chegar mais perto de casa, mais perto do Brasil, mais perto dessa latimidade, e queria dar aula de jornalismo. Aqui também eu vi que a qualidade dos brasileiros, o número de brasileiros, era completamente diferente do que tinha em Washington. Então eu lancei a coluna direto de Miami, que começou no ICC, depois foi para o Estadão, e agora está em fase de transição, ainda não sei para onde vai, mas deu uma pausa sim, porque eu também dei uma pausa na minha vida, em termos de jornalismo, que eu já vou entrar nessa questão. Mas a coluna direto de Miami, a premiada, ganhou muito, repercutiu muito bem, que é a base da coluna, é a história de vida de vocês. E agora nessa fase de transformação, eu vou começar a trabalhar mais a questão, principalmente estando no recomendo, de empresários, empreendedores, quem são essas pessoas novas que estão chegando por aqui. Nisso eu comecei a dar aula de jornalismo na Universidade de Miami, e a FIU, o Florida International University, aqui na 151, abriu em seguida o South Florida New Service, que é uma redação acadêmica. E eu fui a primeira diretora dessa redação acadêmica, meus alunos trabalharam, publicaram mais de 300 matérias e vídeos no Miami Heritage, etc., o Palm Beach Post. E aí, também, de novo, que eu gosto de falar em renovação e não reinvenção, porque reinvenção é uma coisa meio estranha, eu acho, a gente tem uma maneira de falar, vamos nos reinventar, não, ninguém se reinventa, você renova, né, o que você já traz. Então, eu acho que a cada 10 anos eu me renovo. Então, hoje em dia eu me chamo de jornalista, educadora e coach, porque eu, esses últimos dois anos, eu estou trabalhando na certificação, na aprimoração como coach de comunicação, de carreira e de vida, né. Então, é aí o Media Training, que é o que a gente vai falar hoje. E em termos de vida, que não vou entrar em detalhes aqui, porque não é a minha posição, mas eu tenho uma metodologia chamada Código da Felicidade, que é para, aí entra no coach de você encontrar o seu propósito. Nós vamos falar hoje da psicologia... Só um minutinho, eu perdi aqui meus horários. Vou deixar ver como eu estou. Só um segundo, pronto. A psicologia da mídia, que é um dia prático, que é esse Media Training, que, na verdade, o ideal é pelo menos duas horas de workshop, de duas a quatro, a um dia inteiro, a oito sessões, que eu já fiz, oito a dez sessões, que eu já fiz em duas situações diferentes, mas hoje tem uns 20 minutos, então eu vou dar a base do Media Training para vocês. Então, a lição mais importante na hora de falar com a imprensa é que você só tem o controle das respostas. Se o jornalista te perguntar alguma coisa que você não gosta, responda o que você quer que ele entenda. Não questione a pergunta, porque não vai te levar a lugar nenhum. Como manter o controle da entrevista? Primeiro é respeitar o ego do jornalista, ele é muito maior do que o seu. Eu te garanto que ele é muito maior do que o seu. Então, respeita esse ego, porque ele pode destruir sua carreira se você falar alguma coisa, se você desafiá-lo. Conheça a fundo sua mensagem clara. E a gente vai falar, eu quando faço workshop, eu falo muito da mensagem. Mensagem, linguagem, imagem. Mensagem, dá até para fazer um rap. Mensagem, linguagem, imagem. E é isso que importa. A mensagem tem que ser clara e pratique a sua linguagem. Lições básicas para uma boa entrevista. Sempre manipule as respostas a seu favor. Você lembra, algumas coisas você tem que lembrar. E uma delas é que você tem o controle das respostas. Então, manipule-as para que você tenha o resultado que você quer. Relaxe e sorria. Não adianta você chegar tenso em uma entrevista. Muita gente tem mania de chegar correndo. Não, relaxa, sorria. Dá uma... Porque você desarma o repórter. E tudo isso que eu estou falando é o que eu já vi de fontes. Então, é por isso que eu fiz essa introdução prévia para vocês entenderem de onde eu estou vindo para chegar nessas conclusões. Seja simpático, seja honesto e seja sábio. Seja sábio. Desafie também o repórter, mas de uma forma sutil. Porque isso ele vai falar, nossa, pô, legal. E mais cauteloso. Sempre com cautela. Nunca minta para o repórter. Nunca. Acabou. Você se acaba se você mentir. Nunca abaixa a guarda também. Tem histórias de pessoas que eu já falei. Para. Não me fala isso, pelo amor de Deus. Porque eu sou obrigada a publicar. Não baixe a guarda. Eu vou falar daqui a pouquinho que o meu prato não é ser um amigo. Na hora, principalmente na hora da entrevista. Então, não baixe a guarda e não perca o controle. Que eu já vi também gente... Mas se você me perguntar isso, eu vou saindo. Tchau. Sua entrevista não vai entrar. Beijos. Então, você não quer isso. O que você quer? Você quer transmitir a sua mensagem. Os pontos principais da mensagem devem ser claros. Passo de compreensão. Concisos. Em 30 segundos você consegue. Você consegue transmitir a sua mensagem. Se ela for clara para você. Então, começa esse trabalho de clareza da mensagem. Elas têm que ser fortes. Uma polêmica controlada sempre vende. Mas veja bem como você está criando a polêmica. Que você está criando a notícia. Concretos. Eu sempre falo. Deixa o abstrato para filósofos. Porque o que é uma mensagem clara e concreta? É uma mensagem que se eu falo. Todos aqui têm a mesma interpretação. A gente tem mania de falar as coisas de uma forma abstrata. E achar que todo mundo está entendendo a mesma coisa. Não está. Então, sua mensagem tem que ser... Tem que ter uma interpretação única. Seja criativo. Notícia é notícia. Se você entregar para o repórter assim que ele perceba a manchete. Você tem primeira página do jornal. Você tem a primeira matéria da televisão, do rádio, etc. Mas você tem que preparar essa mensagem. Técnicas de entrevista. Escute atentamente a pergunta para que você manipule a resposta. Não perca o foco da mensagem. E repita. Você vai alternando. Você sabe que a sua mensagem é aquela. Você quer, você está fazendo um evento amanhã. Essa é a mensagem. Estou fazendo, vai ter um evento amanhã. Então, aí você fala. Não. O evento vai ser interessante. O evento vai ser bonito. O evento vai ter... Mas você sempre com aquele foco do evento. Não saia fora da sua mensagem. Só dá uma alternada em como você fala isso. Dicas gerais do que fazer sempre. Bebe uma aguinha antes de começar. Porque não importa. Se os lábios secam. E a gente fica nervoso antes de fazer uma apresentação. Quem não fica é porque, sei lá, é meio psicopata. Que não tem sentimento. Porque eu acho que todo mundo que faz uma apresentação, eu estou na aula, faz uma apresentação, dá uma entrevista. A gente atua. Pergunta para qualquer ator bom se não fica nervoso antes de entrar no palco. Os arrogantes, babacas, etc, etc, não ficam. Mas quem realmente é bom está sempre se exigindo mais e dá um certo nervoso. Então, o que você faz? Toma uma aguinha antes da entrevista. Eu sempre falo, principalmente o trânsito de maiano, o que acontece? A gente chega sempre estressado nos lugares. Eu, as meninas sabem, eu chego sempre 15 minutos antes. Porque eu quero me dar o tempo de relaxar, tomar uma água, ver que está tudo em ordem. Porque a gente já chega transpirando. Então, você vai dar uma entrevista que você já chega tenso, você já quebrou todo o clima. Então, se deu o tempo, quem medita, para no carro, 5 minutos, sem subir na guia. Para no carro, 5 minutos, ouve uma música. Ou seja lá o que você faz. Ora, medita. Seja o que você faz, faça-o antes de chegar. Eu sempre digo que o humor natural, gostoso, vale a pena. Tenta usar desse humor para quebrar o gelo. Mas se você não tem esse humor, não tente usar. Não tente ser engraçado. Mostre-se confiante, mesmo que não esteja. Olhe constantemente para o repórter. É muito importante esse olhar, porque você passa a confiança. E sempre que possível, eu sempre falo, pratica. Pratica a entrevista. Você tem um amigo? Me pergunta as coisas. Deixa eu ver. Se você não tem, naquele momento para você praticar, use espelho. É muito importante. Dicas gerais que não fazer, não demonstrar insegurança, não tem que estar nervoso. Eu gosto de ver gente, chega para me dar uma entrevista e fala, Ai, eu estou tão nervoso. Puta, já quebrou. Já. Eita. Ai, que bom, né? Agora. Agora que você está ferrado. E é assim. É assim. Então, não fale, eu estou nervoso. Se mostre confiante, mesmo que não esteja. Boa pergunta. É outra coisa que as pessoas adoram. Falar, nossa, Cris, boa pergunta. Boa pergunta o quê? Qual é o seu nome? Boa pergunta. Não, não é boa pergunta, né? Então, você tenta puxar o saque do repórter. Isso não leva absolutamente nada. Seja um líder, seja você mesmo. Mas não tenta puxar o saque. Falar boa pergunta. A não ser que seja realmente uma pergunta inteligente, que você nunca tinha pensado. Então, ao invés de você falar boa pergunta, eu falo, nossa, nunca tinha pensado nisso. Poxa, legal. Muito obrigada pela pergunta. Perfeito. Se for genuíno. Como escapar de situações difíceis? Mantenha a aguinha, sempre um copinho de água do lado. Porque se o repórter te pergunta alguma coisa que você não sabe, mas que você... Não é que você não sabe, você sabe, mas está lá atrás. Aí você fala, hum... É legal, porque você dá uma... Só um olha para cima, essa coisa de olhar para cima. A gente tem mania de pensar olhando para cima e na câmera ficou horrível esse olhar para cima. Parece que você está meio perdido. E responda. Se você realmente não souber a resposta, acontece isso demais. Não tem problema. Você fala, olha, não tem esses dados. Posso, posso... Tipo, qual o seu prazo? Que hora você tem que entregar a matéria? Seja sábio nas perguntas também. Mostra que você conhece, que você é milha sévia, que você entende da coisa. Você fala, qual o seu... Que hora você entrega a matéria? Seis da tarde? Até as cinco e meia eu te dou essa resposta. Cinco e meia você não tem a resposta? Liga e fala, desculpa, eu não tenho. Você consegue segurar até amanhã a matéria? Consigo. Não, não consigo. Falei, então me desculpe. Vai ter que ser sem essa resposta, porque eu não consegui essa informação. Para evitar problemas maiores, não seja impaciente com o repórter. Pô, você fala que eu ia perguntar isso? De volta. Ego, 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 ego. Lembre. Não entre no jogo, porque esse jogo de ego você vai perder. O repórter tem você nas mãos. Ele pode construir ou destruir sua carreira. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Na hora, tenha essas cautelas. Não provoque nem desafie. Converse, né? Questões mais delicadas. Isso todo mundo me pergunta. Posso ver as perguntas? Não, não pode. Não pode, querido. Não pode. A mídia, a grande mídia, isso não existe. Nem para presidente. Não existe isso. O que tem é tópico. Olha, desculpe, as perguntas, não. Então, você como fonte, você fala, qual o tópico da entrevista? Não, é sobre vendas de imóveis. Não, é sobre sua vida pessoal. Não, é sobre sua participação na Alexa. O tópico, você pode perguntar e é esperado que você pergunte. Mas não as perguntas. E nunca, nunca, nunca peça para ver a matéria antes de publicada. Isso não existe. Isso não existe. Eu vejo, penso de ver, às vezes, agora, enfim, não vou dar exemplo. Mas, assim, eu já fiz entrevista, que eu dei entrevista, que a pessoa me manda as perguntas e depois me manda a matéria. Isso não existe na grande mídia. E você vai parecer um total amador. Então, você tem que parecer como um sérvio, como um sábio, quando você dá entrevista. Se coloque à altura com humildade. Então, quase acabando questões mais delicadas, seja simpático com o repórter, mas, como eu disse, nunca julgue o seu amigo. Numa dessas palestras que eu fiz no Press Awards, tinha um rapaz de Boston, acho que era ator. E depois que eu fiz, ele me chamou no canto, ele falou, Cris, você me imagina, foi tão bom. Antes eu tivesse escutado isso antes, que eu fiz, dei uma entrevista em Boston, não sei se é Boston Globo, para onde que foi, e ele sentou com o repórter. Ah, repórter, eu acho, tomando uma cerveja num restaurante. E ele comentou que muitos no restaurante não tinham documento, não tinham papéis. E no dia seguinte estava no jornal. Ele falou, ela foi tão legal, ela estava conversando comigo. E a gente tomou numa cervejinha. Então, não julgue o seu amigo, principalmente na hora da entrevista. Mesmo que eu sou amiga de todo mundo, mas se eu estou te entrevistando, eu estou naquele papel de repórter. Então, muito cuidado, né? O seu melhor amigo, que é repórter, na hora da entrevista, não, ele não é seu amigo, ele tem um papel a cumprir, que é a reportagem. Ele não é seu amigo, ele tem a obrigação dele, a missão dele, é com os leitores. Não é com você naquele momento. Então, muito cuidado. Seja claro no que quer dizer isso é off. Nos Estados Unidos, principalmente em Washington, que eu venho da carreira jornalística de Washington, é um espectro que muito pouca gente sabe. e é on the record, aí tem on background, on deep background, até chegar no off the record. Off the record quer dizer nada pode ser usado. Nem quem falou, aí você não pode nem usar aquela informação para chegar, para fazer outras perguntas para outras pessoas. Então, quando o brasileiro só fala em off, o que você quer dizer com em off? Fala, olha, isso aqui, e fala antes de falar coisa. Antes, você fala, isso aqui é em off, eu vou te falar, mas eu não quero que você use nenhuma informação. Muito menos que foi eu que falei, mas eu não quero. Não, olha, Cris, isso é em off, eu vou te falar. Você pode usar a informação, só não diz que sou eu que estou falando. Não, Cris, isso é em off. Seja específico, tá? Não comenta é outra coisa completamente. Sem necessidade, deixa eu colocar dessa forma, porque a gente está gravando, mas é idiota, né? É uma coisa que as pessoas de mania, se acham importantes no comento. Pô, não é importante, você está gerando dúvida no leitor. Então, muito cuidado quando você fala sem comentar, você fala, poxa, Cris, isso eu não posso comentar ainda, porque eu estou em negociação para abrir essa empresa. Mas eu te prometo exclusividade na hora que eu abrir. Então, por favor, segura essa informação, eu não posso falar a respeito. Isso o repórter respeita, pelo menos o bom. E a mensagem se pede quando você fala no e-commerce. Lembre-se, o mais importante, que você, o repórter, nada mais é do que uma ponte, né? Você tem a sua mensagem para chegar do outro lado da ponte, para os leitores, telespectadores, ouvintes. E o repórter só é essa ponte. Então, se você tiver isso na cabeça durante a entrevista, não endeusam e também não rebaixam. Simplesmente tenha o repórter como o objetivo do repórter, o seu objetivo com o repórter é transmitir a sua mensagem. Eu não sei por que a minha loja não está dando tempo. Eu queria dar para praticar ainda. Quanto tempo a gente está? Normalmente... Então, dá para uma pessoa... Qual a sua mensagem? Alguém que estou te entrevistando? Alguém se... Algum voluntário? Você está de fora. O Edu, vai Edu! O que é o Recomendo? Pronto. O que você quer que os jornais amanhã publiquem sobre o Recomendo? O Recomendo é um sistema de geração de negócios para empresários. O que isso quer dizer? Significa que os membros têm resultado a partir de reuniões. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas ficam satisfeitas por participar do Recomendo. O que quer ser satisfeito para cada um de vocês? O que é ser satisfeito pelo Recomendo? A ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. O que mais que quer dizer? O que mais que quer dizer ser feliz com os resultados? Fechar negócios, ganhar dinheiro. Quanto? Seja específico. Seja específico, seja claro. Tem que haver uma única interpretação. Não pode haver duas. Porque o repórter, ele muitas vezes é burrinho. Tem que lembrar disso. Então, se uma coisa você lidar com um repórter da grande mídia que tem 20 anos de experiência e que vai te cutucar até receber a resposta. Eu, por exemplo, na minha coluna direto de Miami, a base da coluna é o segredo do sucesso. Então, eu pergunto essa pergunta de várias formas até que eu tenha a resposta concreta. A verdade é que se eu entrevistar vocês, vocês já sabem o meu segredo. Então, o que você fala sobre sucesso é trabalhar muito. O que você quer dizer com isso? E vai indo até a pessoa te dar realmente o que é. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada.